É de Casa foi apresentado por Pinheiral Piscinas, agora também em Volta Redonda. RJ1, oferecimento Cicobi Crede Rochas, a instituição financeira que tem a força da cooperação. E Suprema Três Rios, inscrições para vestibular de medicina até 5 de dezembro. Bom dia, hoje é sábado, 12 de novembro, comecinho de feriado prolongado da Proclamação da República. E o RJ1 está entrando no ar com imagens de Paraty, patrimônio da humanidade. Um título que está chegando oficialmente hoje para o município. Nós vamos falar sobre isso. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Um bom dia para você, vamos juntos até uma da tarde. Confira outros destaques de hoje. Temporais causaram transtornos ontem aqui na região. Em Barra Mansa choveu quase o triplo do que era esperado para o dia todo. Com aumento de testes positivos para a Covid-19, vamos fazer um giro pelo sul do estado para saber como está a previsão da aplicação da quinta dose da vacina. E tem mutirão para quem está com o IPVA atrasado. A Secretaria de Fazenda está oferecendo condições especiais para o motorista quitar o imposto. Amanhã é o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. E para dar dicas nessa reta final, vamos receber um professor de cursinho aqui no estúdio. Aproveita, manda sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Ela é nota 10 na redação. Vamos bater um papo ao vivo com a estudante de Três Rios, vencedora do projeto, que é uma iniciativa da TV Rio Sul. Contagem regressiva para a Festa Literária Internacional de Paraty. Aqui no Centro Histórico, a montagem das tendas já começou. Ranking de excelência no comércio em Três Rios. Uma tradicional premiação foi entregue ontem a profissionais e empresas da cidade. No E-Sport, vamos ver o handball mexendo com a rotina de uma escola e até com a autoestima dos alunos em Piraí. E no futebol, o Pérolas Negras tem uma partida decisiva hoje na busca pelo acesso à segundona do estadual. Hoje é sábado, primeiro dia desse feriadão prolongado da Proclamação da República e as cidades turísticas da nossa região já estão com movimento maior de visitantes. É o caso de Paraty, você confere agora as imagens ao vivo do centro histórico da cidade. Olha só, um ponto turístico, um cartão postal da cidade. Muito procurado por turistas do Brasil e de todo o mundo. Exatamente, são muitos turistas estrangeiros e também aqui da nossa região, de outros lugares do Brasil. Sempre muito bom passear pelo nosso litoral. E quem está lá ao vivo é a Cássia Carioca, que vai mostrar para a gente, contar para a gente como é que está a movimentação no centro histórico de Paraty. Cássia, bom dia para você, conta tudo para a gente.